Música Você já ouviu falar de Câmara Setorial Temática? É um mecanismo da Assembleia Legislativa que serve para aperfeiçoar o processo de trabalho porque integra num mesmo grupo representantes de todos os poderes, a sociedade civil, ONGs e especialistas para discutirem temas relevantes e com isso criar leis melhores e que atendam às necessidades de cada área. E o Explica Tudo de hoje vai te mostrar como as Câmaras Setoriais Temáticas atuam e fazem a diferença. E para isso eu recebo hoje aqui no estúdio a Thais Costa, que é advogada e gestora técnica parlamentar. Seja bem-vinda, Thais. Obrigada, Lula. É um prazer estar aqui. Thais, qual que é a principal vantagem de criar uma Câmara Setorial Temática? A principal vantagem é com certeza estreitar esse caminho do processo de criação de leis e execução de projetos com a sociedade como um todo, né? E o mais interessante é que isso é feito de forma específica. Por isso o nome, Câmara Setorial Temática, né? De acordo com cada tema para trazer soluções realmente eficazes na ponta. E como o próprio nome já diz, cada um trata de um tema. Isso é importante para aprofundar o conhecimento e trazer soluções melhores? Com certeza. Não só é importante, Lula, como é necessário. Gente, a sociedade é muito complexa. É muito diversa. Então, uma casa de leis, ela precisa ser segmentada em áreas e temas para conseguir atender, de fato, as demandas e as necessidades da sociedade. Isso exige um corpo técnico, isso exige conhecimento aprofundado para trazer soluções factíveis, visíveis para todos, né? E, Thais, já foram concluídas 37 CSTs. Como que você avalia o resultado desse trabalho? Ah, é muito primoroso. Bem positivo mesmo, né? Inclusive, a própria sociedade pode acompanhar esse resultado pelos relatórios que são feitos e publicados, como tudo que é feito na Assembleia, com todo o trabalho. Então, por exemplo, eu sou uma empreendedora e eu preciso de uma assistência legislativa, eu preciso de uma assistência de um parlamentar. Eu, como empreendedora, posso procurar a Câmara Setorial dos Empreendedores. E lá eu vou ter acesso a tudo que tem disponível para os empreendedores. E com a criação das CSTs, aumentou a participação popular? Muito. Junto com as audiências públicas, eu acho até que é o melhor instrumento de participação popular, sem dúvida. Porque as Câmaras Setorais Temáticas, ou como a gente chama CSTs, elas criam essa conexão rápida e direta com ONGs, com sociedade como um todo, com autoridades. E isso a gente vê também no próprio resultado feito em parceria com eles. A gente tem desde leis de incentivo e fomento fiscal, através de Câmaras Setoriais, até resultados como castração de animais de rua. Então, veja a importância da participação popular nesse instrumento dentro do processo legislativo. Uma forma da Assembleia atender, de fato, a sociedade com a participação dela. Legitimar a participação popular no que a gente chama de Casa do Povo. Que bacana, Thais. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. As Câmaras Setoriais Temáticas estão sempre em ação na Assembleia Legislativa e tratam dos mais diversos temas. É possível ter até 12 CSTs simultâneas e, em todas elas, o objetivo é o mesmo. Melhorar os processos legislativos com a participação popular. E o resultado desse trabalho você acompanha nos nossos canais de comunicação, de rádio e TV, no portal ou nas redes sociais. Tá explicado? Até a próxima!